E aí jovens firmeza, começando aqui mais uma nova série no canal, a série que eu trago para vocês, que talvez não seja uma série convencional, Curse Spell. Curse Spell é um jogo, pelo pouco que eu vi, PVP, PVE, algo como um MMORPG, eu não vi nenhuma referência a ser um MMORPG e também não vi nenhuma referência também a não ser, né? O jogo está em Early Access, ele está gratuito, está na Steam, por isso que eu fiquei com a impressão que ele seria um jogo MMORPG, vamos descobrir isso quando jogarmos, né? Por isso que eu falei que ele pode ser uma série ou não, teoricamente as séries no canal, elas são até zerar o jogo, se for um MMORPG a tendência a não ter um zeramento do jogo, né? Para quem conhece MMORPG, é um jogo, é a definição de Massive Multiplayer Online RPG, basicamente um jogo jogado em massa, ou seja, jogado com muitas pessoas online, essa é a pegada que eu acho que é esse jogo, vamos confirmar ainda, mas por que eu trouxe para o canal? Eu já trouxe de MMORPG Black Online, se eu não me engano, e eu não continuei, porque a questão não é ficar jogando pro resto da vida, ele não é um tipo de jogo que você joga criando série, para mim é um jogo mais voltado para stream, né? E a mesma coisa para qualquer outro MMORPG que eu vim jogar, então a tendência é eu criar alguns vídeos, e se for mesmo, né? Confirmando o MMORPG, ele... eu pare e em algum momento eu volte a fazer... é... jogar ele só em live, né? Mas as lives de qualquer jeito vão pro canal, então de qualquer jeito a série continua ou não, dependendo se o jogo for bom ou não, beleza? É... o jogo tá em português, pelo menos a legenda, eu já confiei as outras coisas, e já vi como é o start do jogo. E como eu falei, o jogo ele tá em... em acesso antecipado, tem algumas coisas para você comprar para o jogo, tipo um starter pack, um weapon pack, coisa do tipo, que ao todo se somam 200 reais, mas o jogo em si ele tá gratuito, ok? Por isso que eu acho que é um jogo MMORPG. Tem loja, loja de itens, mas vamos lá, né? Vamos ver como que é o jogo. Eu cheguei já a ver essa... Ah, outro jogo, ele tem uma pegada de anime, tá? E eu cheguei a ver já essa intro. Eu via, eu ia começar a jogar, eu falei, não, vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série. É anime, eu gosto de anime. Ele tem uma pegada de anime, né? Por si só, já... já gosto. A terra da Hysteria vai enfrentar um medo de annihilação das forças malas que trouxeram o caos no mundo. Naquele dia destino, o salvador enviado pela Belle vai descrever do céu e dar uma última esperança sobre a terra devastada. Quando as pessoas desaparecidas vão se juntar com o salvador, a terra terá uma paz eternidade. Todos chamam essa profecia o Miracle de Belle. Todos, olha aí! Undo, um filho de verdade. Comentemente, é o meu filho? É, que ele não se lembra. Vá, pegá nosso filho e rá! Você é o que é, a secretão, no clube em ligue com Kurtzbel? Ele é o que é! Ele é um seguidor de Kurtzbel. O quebring o caos no mundo. Tá bem rápido né, a cena tá bom, tá bem acelerada Isso, isso é para mim, você tem que levar a criança e viver por meu nome Por favor, não diga isso Meu filho, nunca esqueça o que eu vou dizer Seja essa casa! Esse mundo é construído por mentes, todos devem aprender a verdade Por favor, não esqueça isso Seja saudável, meu filho Pai, não! Eles não podem ser longe, seja a perú Por favor, eu vejo o heretic Nós temos ele, nós temos ele Onde estão os outros? Eu... eu não sei, senhor Eu vou te perguntar uma última vez Onde estão os outros? Por favor, verdade, eu não... Nós procuramos em todo lugar na terra Mas não conseguimos encontrar os outros, senhor Isso é verdade? Isso vai ser... Tudo bem O que deve ser colocado a linguagem no Japão O que deve ser colocado a linguagem no Japão? O que deve ser colocado a linguagem no Japão? O América? Eu acho que é o Brasil jançar o La-L건 Se parece que nós estávamos muito tarde, foi a nossa única esperança. Acho que nossos planos devem mudar agora. Eu senti que minha karma ressonar desde que eu cheguei aqui. Eu acho que pode ser um signo de que um curto foi nascido perto de lá. Se um curto foi nascido, então é a destino que nós vamos um dia se encontrar em tempo. Vamos lá. Parece que vai começar um jogo de história, sabe? Por isso que eu me dou vontade de gravar. Nossa nova esperança! Parece que vai começar um jogo com um começo e meio fim. Vamos lá. Aqui eu já passei por isso, então as minhas escolhas vão ser a mesma que eu fiz antes. Como você costuma ver um objeto, árvore em vez da floresta, você olha para os detalhes e folga no presente. Floresta em vez da árvore, você olha para a situação geral e se planeja para o futuro. Eu escolhi isso porque é bem mais parecido com o que eu acho. Eu escolhi aqui totalmente pessoal. As escolhas que eu estou fazendo aqui é totalmente relacionadas com o que eu sou. O que você costuma seguir quando faz uma decisão? Emocional. As pessoas são mais importantes do que a missão. Lógica, a missão é mais importante que a pessoa. Eu sou mais lógico. Aliás, eu também sou um programador, então é lógica sempre. Ativo e cria diversas relações. Onde sua energia flui? Flui para fora. Ativo e cria diversas relações. Flui para dentro. Cauteloso e cria relações de longa duração. Sou cauteloso. Qual o seu estilo de vida? Objetivo, receptivo. Só olhando assim, sem ver a descrição, eu sou objetivo. Receptivo, procura conforto e ter personalidade flexível. Objetivo, procura perfeição e gosta de ser bem organizado. Aqui tem o que daria o tipo de personalidade, tá ligado? Nós recomendamos o tipo gênio para você. Você pode mudar para qualquer tipo da lista. Tem pesquisa, mentor, juiz, máquina, ativo. Isso aqui você pode achar que é meio besta, tá? Mas tem muitos jogos, jogos antigos, que fazem essas pesquisas de personalidade. E tem muitos testes de aptidão que usam pesquisa de personalidade para determinar o que você é. Como é o seu perfil em si. Às vezes com outras perguntas, com outras coisas. Mas no fundo das contas, é bem nessa pegada mesmo. É a pegada de você ser tipo mais uma pessoa mais pesquisa, uma pessoa mais voltada para estudo, uma pessoa voltada mais para a gerência, voltada mais para a liderança. E esse tipo de coisa, tá? Isso aí é... Pode ser não ser com essas palavras, mas isso aqui é bem realista. Então eu achei até interessante isso. O seu tipo não influenciará os seus atributos. Eu vou deixar gênio aí. Eu poderia ainda escolher outro, se eu achasse que eu era outro, mas de tudo aqui eu acho que eu sou mais para esse gênio. Tem alguns que meio que vêm mais comigo assim também, mas é mais para esse lado mesmo. Tinha uns jogos antigos, o... Night... Qual é o nome? Night... Não sei o que. Night. Que era um RPG estilo D&D. É hora! Que ele tinha um lance de saber sua personalidade e ele jogava, nesse dia, se você era caótico, caótico do bem ou caótico do mal, né? Ou você era meio que do centro, em termos de ser do bem ou do mal. Tinha uns lanços assim e era legal, era bem interessante, era bem preciso, né? Tá um personagem aqui. A minha pegada. Fraco, forte, ying, yang. Rosto. Quando eu falei, né? Que eu já tinha tentado jogar antes, eu parei basicamente aqui. Quando eu estava fazendo o rosto, eu falei, mano, esse jogo parece ser legal. Eu tenho uma pegada de arminho, isso é interessante, eu vou levar para o canal. Eu vou levar para o canal. Não tem a cor do meu olho aqui, cara. Fica difícil, né? O meu é... Tá sendo enverdeado, mas não é muito... Nessa pegada aqui. Tem que ver o padrãozão. É isso. É, olhos. Colocar para a pele. Sou branquelo, mas também não sou assim. Não sou assim. A cor da característica do rosto A pele ficou branca Nunca vou conseguir fazer igual Normalmente em jogos assim eu coloco sempre Mais um pouco preto Mas é um personagem né Vamos fazer de forma qualquer jeito Para quem viu meus primeiros capítulos jogando Sky Passei horas Luzes, cara, séries Traseiro É só o Shiryu de dragão? É o Shiryu Eu acho que é da hora Esse cabelo, mano Coitinho esse cabelo Acho que vou pegar esse cabelo do Shiryu Ai, caramba Vou pegar luzes também Meu Pai do céu Tá fazendo muito bem É... Nada contra game, cara Só não quero fazer um personagem gay Por favor Não sou homofóbico Estilo de rabo Nossa, estilo de rabo Acabou essa parte aqui Nossa, estilo de rabo Tá mandando o quadril Nessa cidade do quadril Mano, vamos deixar assim Porque também tá bom Você também pode obter no... Selecione o karma Você também pode obter no karma Que você não escolheu Ao completar missões épocas Dança do vento Espada de Thalia Hmm... Dança do vento é arqueiro Espada... Hmm... Escolhe, hein Só tem dois Dança do vento Dança com vento Não combina comigo não, hein Apesar de achar Que pode ser da hora também Show Espada de Thalia Vamos ver Hum... Tem uns combos, cara Nice, nice, nice Tô achando que dava pra eu jogar de... O controle É, é uma decisão também que eu tenho que tomar, né? Se eu for jogar de controle Eu não vou jogar... Vou ser arqueiro Os golpes bem parecidos com o do Monster Hunter Na verdade tá... A mão de imunitação tá muito parecida com o do Monster Hunter Não, não, não A espada parece ser forte, mas... Ao mesmo tempo... Parece mais difícil Agora vou pegar a espada Espada é a melhor máquina A função dos destruidores... Se eu tivesse magia, eu usaria magia, né? Magia é, pra mim, a melhor coisa que tem. A função dos destruidores é interromper os ataques dos inimigos. Vou selecionar um item. Tocar na mão, que nem um dia, assim. Qual o nome do personagem? O personagem. O personagem não, né? Estou lendo, que nem um analfabeto. Criando seu personagem, sim! Você é apenas um elfo da Ilha Deserter. Mas quando ele fez um campeão, não é isso aí. Você é um campeão, mas Running the Wallet. É uma palavra fantástica. É um campeão, verdade. Que poder. Um... novo... Um pomerado. Ah... Esse é meu carma, o Sword Talia. Você está bem? Parece que o choque de compartilhar carma foi muito forte. O sol já está em cima. Eu passei muito tempo em localizar um lugar seguro para levar a princesa. Este é o território Belatos. Precisamos sair daqui rápido. O personagem muda para variar. Controles básicos. Você pode se mover, pular, esquivar ou se movimentar a câmera para a direção que quiser. Você pode esquivar de ataques inimigos. Vou tentar colocar o controle para ver... Se o jogo tem... Essa opção. Espaço esquivar... Tem, hein? Apareceu os botões ali. Maravilha. Está muito gelado, velho. Está muito fio. É... É... Olha o combo normal, pôs. Olha o... Olha o... Olha o... Ah, está quase aqui. Tchau, tchau. 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 Get over! O que é isso? Take this! Out of my way! Você pode combinar ataques básicos e ataques especiais de Karma para criar diversos combos. Há certos combos que irão arremessar o inimigo ao ar e ganhar energia para notar. Para a glória de Bellator! Estrados com a Mute black. Está a meia de Bellator. Vamos aprender a Борxinha para servir, não é? Vamos pegar o vale. E aí? A gente chama de break. Não pegue seu guarda. Ah! 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 Será que o jogo ali se restringe em missão sempre? Ah! Ah! Bem-vindo! Uau! Você já completou sua missão e recebeu seu karma! Eu posso sentir sua nova poder! Ah! Parece que você não lembra algo antes de recebendo o karma, certo? Não se preocupe. Às vezes acontece com o choque de recebendo o karma. Segui comigo! A violência em Bellatos está ficando pior. Mas nós finalmente temos uma boa notícia! Cram encontrou uma clave para o local de um antigo Kurtzfeld, que foi perdido durante a grande mudança. Você sabe sobre isso, certo? 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 Vamos lá! Vem comigo se você está pronto para ir. Eu vou te ajudar a lembrar da missão anterior. Até a próxima! Certo? Eu vou jogar ainda um pouco, a tendência tá gente é eu fazer um pelo menos quatro vídeos que nem eu fiz do Black Online, para entender o jogo e tudo mais né, e comenta ai Eliacs provavelmente deve ter bastante vídeo, eu já notei aqui esse lance do correr, ele tá deslizando, mas é normal né, jogo em acesso participado, tá ai gratuito, jogo para jogar online, eu não vi configurações para diminuir a qualidade dele, então se ele não funcionar no seu PC, isso já pode ser um problema a curto prazo né, a longo prazo eu provavelmente vou melhorar, otimizar ele, normalmente acontece isso quando o jogo tá em as 60s quase, o pessoal vai reclamando, e reclamando para eles, vão lá embalmando, otimizando e colocando opções de qualidade e tudo mais, certo? Espero que vocês tenham gostado, e ai, se acha que não dá para fazer uma sériezinha desse jogo, é um jogo bom para investir muito tempo, eu teoricamente pretendo fazer como eu falei 4 vídeos, mas, se vocês quiserem mais eu farei mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se curtiram o vídeo, não estão inscritos no canal, se inscrevam, curtam a nossa página no Facebook, e eu sigam no Twitter, até mais, valeu e abraço!